Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Nos coloquemos no colo de Maria, pois o colo da mãe é o aconchego que todo filho precisa. É o lugar seguro que todos necessitamos. É uma grande alegria para a alma meditar e contemplar os mistérios de Deus a respeito de Maria, a mais perfeita de todas as criaturas, que por grande graça temos por mãe. Queridos consagrados a Jesus por Maria, submetamos a cada dia todos os nossos desejos aos de Jesus e Maria. Apresente sua vida a Jesus e pela intercessão de Maria, entregue sua família, seus filhos, familiares, seu emprego, seus estudos, entregue tudo aquilo que você quer sob os cuidados de Jesus e sua mãe. Vamos nos consagrar, vamos nos colocar no colo de Maria. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar refletindo a frase de um santo que é dedicada a Nossa Senhora. 20 de março, São João Bosco, um sustentáculo grande para vós, uma arma poderosa contra as incídias do demônio, tendes na devoção a Maria Santíssima. O que Nossa Senhora quer me falar através desta frase? Qual a virtude que eu preciso ter para imitar o seu exemplo? Que Nossa Senhora seja o meu auxílio. Que essas orações que vamos rezar nos aproximem mais de Nossa Senhora. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pelo poder que te concedeu o Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pela sabedoria que te concedeu o Filho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe minha, livrai-me de cair em pecado mortal, pelo amor que te concedeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe e Mestra, ela é aquela que guia os seus filhos no caminho da verdade. Oração ao Sagrado Coração de Maria. Ó Sagrado Coração de Maria, sempre virgem imaculada, na sua Santíssima Conceição. Coração mais santo, o mais puro, o mais perfeito, o mais nobre, o maior que a mão onipotente do Criador formou, em uma pura criatura, princípio inexaurível de graça, de bondade, de doçura, de misericórdia e de amor, modelo de todas as virtudes, imagem perfeita do coração adorável de Jesus Cristo. Vós vos abraçaste sempre na mais ardente caridade. Vós só amastes a Deus mais que todos os serafins, mais que todos os santos juntos. Vós só destes mais glória à Trindade Augusta, pelo menor dos vossos afetos, do que ele tem dado e que lhe podem dar todas as outras criaturas, pelas mais heróicas ações. Prostrado diante de vós, Coração Sagrado da Mãe de Misericórdia, eu vos tributo o culto mais profundo que vos é devido. Dou-vos graças pelos benefícios que tenho recebido da vossa maternal bondade. Vós sereis, ó coração amabilíssimo, vós sereis de hoje em diante, depois do coração do vosso amado e divino Filho, o objeto da minha veneração, do meu amor e da minha mais eterna devoção. Vós sereis o caminho por onde irei ao meu Salvador, e por vós é que eu receberei as suas graças e misericórdia. Sereis o meu refúgio nas aflições, a minha consolação nas penas, e o meu socorro em todas as necessidades. Assim seja. Amém. Temos uma grande Mestra em nossa vida, se queremos trilhar os caminhos de Deus, que não pode ser esquecida um dia sequer. Coração a Nossa Senhora pelas crianças. Ó Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Santíssima, abençoe as nossas crianças que lhes são confiadas. Guardai-as com cuidado maternal, para que nenhuma delas se perca. Defende-as contra as ciladas do inimigo e contra os escândalos do mundo, para que sejam sempre humildes, mansas e puras. Ó Mãe Nossa, Mãe de Misericórdia, rogai por nós e depois desta vida, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria. Amém. Maria é aquela que nos toma pela mão, como o fez com Jesus menino, e nos ensina a dar os passos em nossa vida humana e em nossa vida de fé. Coração a Nossa Senhora para a proteção dos filhos. Virgem Maria, Nossa Mãe, fazei que os meus e vossos filhos não se afastem do caminho da igreja, mas se isso acontecer, providenciai o seu regresso. Pela vossa divina graça, dá-lhes proteção e apoiai-os em todos os momentos das suas vidas, principalmente quando sentirem dificuldades, para que não desesperem e caiam em tentação. Ajudai-os, ó Mãe Santíssima. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal, curta e ative o sininho. O segredo para experimentar a presença de Jesus Cristo e o aconchego do colo da Virgem Maria está em acolhê-los. Amém.